Ei, você está triste? Está com raiva? Não se isole. O livro de provérbios diz Quem se insola, procura sua própria vontade E se irrita contra tudo que é razoável Sozinho, você não vai chegar a um lugar nenhum Quem se insola, se perde Por isso, anda em boa companhia Ande com os amigos de Deus E encontre respostas para a sua vida Mantenha-nos no caminho do bem